Fala pessoal, meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Tomara que estejam bem, né? É isso aí pessoal, vamos aqui para mais um vídeo aqui para o canal, né? Vou girar aqui a câmera aqui à frente. Pessoal, eu estou aqui na entrada aqui do município que tem este nome aí, aqui no interior paraibano. Gurinhê, Gurinhê, aqui na Paraíba. É um nome meio ruim, né? De falar. Gurinhê. Então o que é que eu vou fazer? Vou ligar a câmera aqui, vamos acompanhar aí, aqui, imagens terrestres aqui, né? Passeio de moto aqui no município, pelas ruas do município de Gurinhê, aqui no interior paraibano. Inclusive eu vou deixar aqui antes a população aqui de Gurinhê, tá certo? Essa aí é a população de Gurinhê atual. Estão vendo aí pessoal? Então Gurinhê tem essa população aí hoje, a estimativa é essa população aí. Então vamos lá, vou ligar aqui a câmera. Hoje é domingo dia 18 de fevereiro, esse vídeo está sendo gravado no dia 18 de fevereiro de 2024. Tá ok? Vamos lá. Bora lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui nas ruas de Gurinhê, Paraíba. Você que é novo aí, tá entrando agora no canal, caiu de paraquedas. Se puder se inscrever aí, eu vou agradecer, tá certo? Se inscreva, comente, compartilhe o vídeo nas redes sociais, não esqueça do like. E é isso aí, vamos seguindo aqui nas ruas de Gurinhê, Paraíba. Aqui uma praça aqui à esquerda, cheio de árvores. Aqui a igreja pessoal, ó, também, ó. A direita aqui, inclusive, tá acontecendo missa. Olha aí o sino. Olha aqui, pessoal, tem uma mini estátua aqui de Fred Aminhão, ó. Aqui em Gurinhê, Paraíba. Olha o tempo aí, como que tá. Tá bem nublado, né? Tem um casarão antigo aqui à frente, ó. E aqui é a igreja, ó. Vai acontecer agora missa, inclusive. Olha aí, meu amigo Zé, você que gosta, né, de fotos de igrejas. Eu vou tirar uma foto aqui pra vocês, viu, especialmente. Tá ali, pessoal, 1873 a data. Não sei qual é o padroeiro, não sei qual é a denominação, qual o santo da igreja, mas eu vou buscar e é esse aí, ó, que eu vou deixar pra vocês, ó. Estão vendo aí? É isso aí, vamos seguindo aqui, pessoal. Bora lá, pessoal. Vamos seguindo. Passar aqui de lado aqui da igreja. É a igreja matriz aqui. De Gurinhê, Paraíba. Aqui, Governo Municipal de Gurinhê, tá escrito aqui, ó. Aqui é um colégio, ó. Escola Municipal de Ensino Infantil, eu acho. Professora Carmen Silva Alves da Silva. Esse aqui, à esquerda, é... É alguma coisa do governo aqui da... Centro Integrado de Terapias. Secretaria de Saúde. De Gurinhê. Aqui parece ser o campo municipal. Ou não, eu acho que não. Vamos passar aqui por aqui. Aqui. É uma caça aqui à venda. Hoje é domingo, dia 18 de fevereiro de 2024. Esse aqui é o passeio pelas ruas de Gurinhê, em Paraíba. Passar aqui de frente de novo à igreja. Vamos entrar aqui. Ok. Parece que está tendo um passeio ciclístico aqui na cidade A CIDADE NO BRASIL Vamos seguindo aqui pessoal, eu não sei nem se aqui é contramão Pode ser até que seja né, não sei Entrei aqui numa rua que aparentemente parece ser contramão Mas eu não vi nenhuma placa ali atrás né, falando Tem umas bandeiras aqui da época do São João Estou meio perdido aqui pessoal, espera aí O ruim é se tiver câmeras na cidade, se tiver monitoramento de trânsito Aí o que acontece? Pode ser que aconteça uma multa né Tem mais um colégio aqui, Escola Cidadã Integrada João Ribeiro Eu acho que é do estado a escola, aparentemente é do estado ali a escola Agora eu falei em tantas cidades que receberam asfaltos, essa aqui parece que não recebeu não hein Essa aqui aparentemente não recebeu nenhum asfalto Ah pessoal, tem um nome ali da cidade, ó Curiê Vou aqui fazer um vídeo aqui Tchau Tchau